No helpo meu bar Não é beleza, boxa e amor Natal é festa pra gente cantar É uma festa humana Oh diz o teu 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 doado Vindo cantando, voando de beguida Lá vai embora como dignitar Que alegria dá Em um coração Você brilhou, se não tiver no mar Você vai viver, a gente vê A vida toda, feliz Natal Tem o Natal, né? Hoje tem Vindo pra descoar E a dizer que se arrefeche Tem um feliz Natal Tem um feliz Natal Tem um feliz Natal Noite seria A paz no leme, se não tiver Que alegria, não Tente o coração, sempre bom E não tiver no mar Você vai viver, vai sempre ter Viva a vida toda, um feliz Natal Um feliz Natal, é o que eu te tenho Que nos abençoar, pode ser sempre a repente Um feliz Natal, um feliz Natal É um feliz Natal É um feliz Natal